E aí pessoal, vou falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site da história do xadrez sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então também vou falar, além do ChessBase 16, que é o principal programa que eu estudo xadrez, o Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí. 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 Obrigado. 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 Não, não, não. Vai. Continue sempre. Isso. Pega. Quer que eu tomo de Dンワ pra ter torre D2, né? Se eu jogar, por exemplo, esse aqui Qual que é o truque? Eu tinha cheque, né? Também, né? Ganhava, né? Como é que tá essa posição aqui? Eu tenho 53 ataques no peão dele Não abandono não, continua aí Pronto, não abandona Não abandona Que essa posição aqui é pra eu recuperar um pouco Lembrar que eu sei jogar xadrez Capi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Como que é essa insanidade? Soma, como que é isso? Soma o cavalto 16. Pronto, tem o cheque, errei. E aí eu tomo esses Tá Tá defendido Eu acho Tudo defendido Rispo aqui, acho esse ainda Calma aí Posso trocar as damas aqui, mas não é o que eu quero Falo B1 A partida é louca, hein? A partida é louca, não é o que eu quero O cara foi bem criativo A partida é louca, não é o que eu quero A partida é louca, não é o que eu quero Batei ainda A partida é louca, não é o que eu quero A partida é louca, não é o que eu quero Tomei o peãozinho do capi E voltei, né? A partida é louca, não é o que eu quero Tomei o que eu quero Tomei o que eu quero Vai perder peça Vou jogar esse Defender o cavalo E3 Lança ordinária Ele tem agora Três peças caindo Não, duas, né? Essa daqui tá defendida Ele tem duas peças caindo E eu tô curioso pra ver como que ele vai Defender essas duas Ah, tem no defende, né? Ah, beleza Agora eu ropo, né? Por que não? Agora eu tô suave Pecinha a mais Xadrezinho a mais Tudo a mais Tomar mais um pinho aqui, né? Por que não, né? Por que que eu não vou tomar? Pra esse aqui, não? Por que não? Tudo caindo do cara Que horror Opa Opa Isso eu não vi, confesso Ele vai recuperar um pouquinho do material, né? Agora eu tenho que ir a mais Ainda tem um monte de peças a mais Olha, o cara jogou esse Uai, o senhor é soltinho, hein? Eu tô querendo fazer uma ideia aqui Meio Absurda Mas tem potencial Sacrificar a dama, né? Eu posso sacrificar Ah, eu tô sem tempo Que bosta Sacrificar a dama aqui Vai melhor Sem tempo É, esqueci que é 3 minutos nocaute Eu tô ainda achando que é o 3-1 do title chooser, né? Caramba perdido aqui Mesmo com o sacrifício de dama aqui É, vai me enrolar No tempo, né? O quadrúpede Lamentável Enrolou Que droga, velho Que droga Eu ganho, esqueci sem tempo O cara é só rapidinho, né? Então tá, vamos, vamos O cara só quer jogar rápido, né? Jogar os lixos rápidos dele Só quer jogar os lixos rápidos Ah, o cara entregou o pião, velho E aí É, vai me enrolar Que droga, velho É, tinha que ser... Ah, não, tá bom que eu joguei. E tá bom que eu joguei. E tá bom que eu joguei. Pronto. Fui criado nesse modo canário. Eu fui criado no modo canário. Você acha que é um malandro, né? Vai achando. O cara é malandro. Isso é um fato, né? Malandro é o gato. Tem quantas vidas, hein? Deixa eu tomar esse peão aqui. Tá todo cravado. O lixo. Só com 53 peões a menos, hein? Olha bem, onde você vai com esse rei aí? Olha bem. Quantos peões a menos o cara tá? 33 mil peões a menos. Tá, tomaram. 33 mil peões a menos o cara tem. Sem contar um bispo horroroso aqui. Você não vai fazer peão... Você não vai fazer dama com o peão de A, filho? Esse peão de A você não faz dama, não. Ah, agora... Agora ficou bom o final, né? É que final maravilhoso o seu. Final belezura. Pouquinho só perdido, mas não é nada pra gente se preocupar, né? Vou ver, dá uma vez. Ah, esse foi bom. Não vi. Toma. E aí, pessoal? Também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casaxadrez.com E aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site. Aqui tá, inclusive, na tela o WhatsApp da Casa Xadrez. Só mandar o WhatsApp direto aí. Esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, né? É só clicar aqui em Eu Quero. Aí, aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E, claro, esse aqui é o site. Você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais, né? Então, é isso aí. Quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio, quanto comigo, tá aí a dica aí, casaxadrez.com É nóis aí. Valeu!